O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 Alinhando na 15, o 2678. 2678, alinhando, decolagem autorizada, vento 330 graus, 29. O altímetro agora é no 024. 024, nível decolagem da 25. 2678. 2572, nascida do 025, é 602, barriga da 25% do 024,ение, transportation, охранения, çevres, Musk and WCXs. Obrigado. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.